Caio, tem como você me dar uma ajudinha ali com a TV? Ah mãe, não vou ajudar nada não. Eu tô quieto aqui mexendo no celular, já vem me perturbar, cara. Não custa nada você me ensinar, Caio. A TV é nova, acabei de comprar, me ensinou lá. Comprava uma TV mais antiga que você sabia mexer. Agora não, quer ficar me perturbando, né? A TV mais atual, comprou uma TV mais atual, vai ficar me perturbando mesmo. Não sabe mexer? Pesquisa, cara. Não, não, vou ficar perturbando o Caio. Não precisa mais não, vou pedir a livre. Não, peraí, peraí. Tô indo, tá pra caramba. Ô Caio, você pode conectar o botifidofone aqui no tabete, por favor? Lívia, não vou conectar nada, tá? Por que quem mandou você pegar meu fone? Deixa aí. Ai, o que que tem? Você me ajudou um pouquinho. E você vive pegando minhas coisas emprestadas sem pedir. Tá bom, Lívia. Tá, desce aqui logo que eu conecto. Toma. Vou te falar, tu é muito chata, cara. Chata demais. Para de reclamar um pouco. Aí, ó. Pronto. Muito simples, era só você pesquisar que você conseguia. Mas não, vou me perturbar o Caio. Igual minha mãe. Obrigada. Mas pedir pra você é mais fácil. Tá, tá bom, Lívia. Vai, pode ir. E pede meu fone da próxima vez. Pessoalzinho abusado, cara. Mãe. Hum? Tá indo trabalhar, tá? Tá bom, meu filho. Deus abençoe. Bom trabalho. Obrigado. Ai, mãe. Seu filho tá rabugento, hein? Você não sabe o que ele fez comigo. O que ele fez? Eu pedi ele pra conectar o fone dele e botar o gatinho. Ficou cheio de ignorância. Meu Deus. Mas o Caio tá assim mesmo. Até comigo ele faz isso. Olha, eu vou te falar. Se esse garoto continuar desse jeito, eu não sei onde que ele vai parar, não, hein? Não sei o que vai acontecer com ele, não. Se ele faz isso com a gente, que é de dentro de casa, imagina que os outros lá do trabalho, eu tenho pena daquelas pessoas, mãe. É. Se ele continuar assim, ele pode ser demitido, sabia? Muito rabugento. Que ódio, cara. Que ódio, cara. Que ódio. Que raiva. O que que foi, Caio? Do que que você tava me perguntando o ódio? Meu chefe vive me pedindo por fazer as coisas, cara. Parece que só tem o de funcionário naquela empresa. Dá pra acreditar nisso? Não, Caio. Você não pode reclamar disso. Ele tá fazendo o trabalho dele. Ele tá te dando as funções. E afinal de contas, é isso que paga o seu salário no final do mês. Se você continuar assim, ó, cheio de ignorância formal dele, vai acabar sendo demitido. Fica falando besteira, gruta. Eu tô falando a verdade. Você é ignorante com todo mundo aqui dentro de casa. Vai acabar sendo demitido se continuar assim, Caio. Ué, Caio. Chegou cedo? É, mãe. Cheguei cedo porque eu fui demitido. Demitido? Tive uma briga com o chefe. Não queria fazer o que ele tinha mandado eu fazer. E ele me mandou embora na frente de todo mundo. Isso tudo porque você não muda seu jeito, né, Caio? Bem que eu te falei. Agora isso é pra você aprender. Acabou ficando sem emprego. Bem feito. Bem que eu te avisei. Pelo menos eu acho que eu aprendi, né? De alguma forma eu tinha que aprender mesmo. Eu não vou mais fazer isso. Tem que aprender de algum jeito, né? Caio, foi tu que lavou a louça, limpou o fogão, limpou a cozinha? É, mãe. Fui eu. Fui que te deu? Nada, eu só senti vontade de mudar mesmo. Não precisa você me mandar fazer as coisas ou eu reclamar pra tudo que você pede. É só eu fazer. Ainda bem, né? É. Deixa eu te falar. Surgiu uma vaga de emprego lá no meu serviço. Tá afim? Tô, mãe. Claro que eu tô. Tô precisando de emprego agora que eu fui demitida. É, mas não é pra me queimar não, hein? Não, mãe. Claro que não. E me desculpa, tá? Por tudo que eu fiz eu não vou fazer de novo, não. Hum. Obrigado. Obrigado. Obrigado.